Chat, eu amo e odeio esse mapa tanto, que eu acho que eu tô sentindo, tô sentindo, você tá sentindo isso? Cheiro de que vai ser uma partida incrível. Aqui a gente já sabe onde a gente gosta de rushar first, né? Aqui ó, o primeiro rush é aqui assim, ó, ó, ó. Você vem aqui, certo? Vira e mexe, ah não, aqui não vai ter bobo não. Vira e mexe tem um bobinho aqui, mas eu acho que não vai ter agora. Então eu vou abrir pra cá. E eu vou virar aqui, ó. Ah, e aqui o cara tá... não, boa, seguramos, é isso mesmo. Ai, vai ser nessa portinha aqui, ó, 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 ó. Nossa, receba, amigão. Que susto, moço. Oxi, não matei... Que, velho, como eu não matei esse cara, mano? O cara tomou a primeira rajada e tomou as varadas e não caiu, pô. E o da frente que tomou menos tiro caiu. É que o da frente foi todos na cabecita, né? Acho que foi um no peito. Os caras tão tancando, os caras tão... Ou os caras tão tancando muito e eu tô errando, mas tá dando os barulhinhos de hitmark, né? Quase fui, hein, manos. Nossa, mano, eu nunca vi ninguém subir nesse lugar, velho. Mentira, eu já vi, mas é muito raro. Toma! Tome! Vem, quem que é o... Ah, acabou muito rápido. O mais legal do jogo acaba insta, velho. Que raiva. Cara, os caras sumiram agora no final, velho. Que isso, velho? A arma tava tirando feijão, de repente ela começou a atirar foguete, ó. Tá aqui, tá aqui, tá! Cara, essa aqui vai ser só pra brincar. A gente vai jogar de quilo, chat. Sem mira. Eu adoro essa arma, ela é muito divertida. Mas não é muito boa pra ranking. Mas é... Mas é assim... Pra brincar, não tem arma mais legal. Pra jogar, tem. Tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Que isso aí está numa pior. Ó, ó. Vai, eu vi que tem mais um, eu vi que tem mais um. Ih, mas esse fugiu, esse fugiu. Vou abrir pra cá, assim, ó. Hum, hum, olha. Eu não errei. Eu não errei esse primeiro tiro, velho. Eu não errei esse primeiro tiro, mano. Eu acertei, velho. Foi lindo. Mentira, eu errei. Senão ele estaria morto. Mas não tem como não reclamar, né? Se não reclamar, parece que a gente não sabe o que tá fazendo, velho. Acordar pelado. Com você, pelado. E o nosso amor só pode ser pelado. Prau. Isso que é pelado. Todo mundo... Ai! Essa arma é muito legal. Demorei. O cara parado, velho. E eu emocionadíssimo. Eu emocionadíssimo. Tá, tipo, agora eu vou tomar. Não tomei. Ah, que mentira. Essa arma é muito legal, bicho. Tem como ela. Ela é muito legal, ó. E quando encaixa... Meu amigo... Olha! Olha, moleque, quando ela encaixa. Ah, mentira. É muito legal, né? A arma é muito gostosinha, mano. Quando encaixa aqui... Ah, o cara tá com a mesma arma que eu. Que cachorro. Da hora, da hora. O maluco aceitou a provocação. Ai! Agora o jogo voltou. Mas ele tá só num fone direito. Ai, meu. Aí tá doendo a orelita agora, meu. Tá dando até labirintites. Ah, parece um bobão. Aparece um bobão. Ah, gastei meus spikes. Que isso, velho? No meio de quatro nós. Ai! Tome. Tome. Faço o tome até pro espinho, porque nós aqui é desumilde mesmo. Ah, como não morreu, velho? Fiquei sem a Lash aqui, o Khan. Foi da hora. Foi da hora. Foi da hora. Tô com o dedinho até doendo aqui. Mas aí é muito legal, né? Ui, moleque. Primeiraço. Jogando de Karzowski, hein? Brabo. Do brabo, do brabo. Ih, caralho. 14 kills, moleque. Isso era Ranked, não era? Mano, isso era Ranked, velho. Eu zoei na Ranked mesmo. Zoei na Ranked e deu certo. Nossa, que arma bonita, velho. Ih, Fih. Já tô frio, hein? Vamos apanhar um pouquinho. Vira. Nossa, mas eu tô frio, meu parceiro. Eu estou frio. Essa semana vai ser tryhardão no COD, hein? Estou a fim de ranquear alto no COD. E essa semana me dedicarei fortemente ao COD Mobile. Nossa, que arma bonita, velho. Valeu cada centavinho. Só porque eu tô vendo o palhaço sorrir, velho. E os caras chorar, mano. É isso que tá acontecendo aqui, senhoras e senhores. O palhaço está sorrindo. Os meus adversários estão chorando. Já vou jogar um counter wave neles. Opa, prepara aqui, ó. Ó, ó. Ah, mentira. O cara nasceu nas minhas costitas, velho. Eu não acredito, mano. Ah, olha que rabudo, mano. Porra, eu tava estourando no norte. Arregaçamos já. Coloca search and destroy, cara. Eu odeio search and destroy no COD. Nossa, sonho. Eu gostei que mostrou o meu time. É um monte de soldado. E no meio só tem eu de palhaço. Eu adoro o jogo que permite a gente fazer isso, mano. Vocês não estão ligados, velho. Pula, burro. Pula, burro. Nossa, eu tô... Mano, eu tô com a mão toda mal colocada aqui. Porque eu não sei, mano. Eu desaprendi. Ai, eu vou tomar tiro. Mano, mano. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. I got shot. Oh, ele tem a vozinha... Ele tem a vozinha de palhaço. Ele faz tingle down. Tome. Arma boa, hein? Arma boa, arma boa. Arma do palhaço. Agora eu tô sentindo aqui a pressão nessa partida. É ranked, hein, guys? Tem que jogar sério isso aqui. Eu não posso morrer. Eu tenho que matar. O que for necessário tryhardar, tryhardarei. Sem moios. A gente tá na liderança, senhores. Eu tô aqui como... Ih, mano, é bom que eu aqui eu faço os caras subir a mira, entendeu? Tem um palhaço no céu, meu parceiro. E ele não... Ai! Tomei. Ah, mas tem outro... Agora tem um outro palhaço no céu. Só que esse aí não tem skin. É, palhaçada. Cadê o palhaço que tá ali, ó? Um palhaço a menos. Vambora, moleque! Nossa, mano, eu vou muito colocar essa... Essa buzininha eu vou baixar. Essa buzininha eu vou baixar. Mano, o Driz e os moleques vão ficar putos, velho. Quando eu jogar com essa buzininha... Nossa, eu vou deixar todo mundo maluco. Eu mudei a frase, tá? Mas foi proposital pra... Vai que, né? Vai que azagal me processa aí. Mas ele tem uns sons do Zob aqui no... 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 Ai, que otário. Tá parado. Tá parado. Eu vou ser insuportável com essa buzininha de palhaço. Insuportável, senhores. Não, ele tentou no mesmo lugar que eu tava mirado. Caralho, meu, muito corajoso. Ai! Ah, meu time tá perdendo. Não, não é possível que meu time tá perdendo. Porra, chat. Porra, chat não. Porra, time. Vai, meu filho. Não adianta você ficar aqui em cima esperando a vida passar. Quando... Tô paradão, mané. Eu tô paradão. Preciso me movimentar mais. Por isso que eu tô morrendo. Porque eu tô ficando muito parado. Ai, time. 29, 29. Mano, adorei esse palhaço. Vocês viram colocar esse palhaço no... No... No arzoni, hein, mano. Já pensou, velho? Eu comprava esses pinos. Podia pagar o que for. Tendo down. Ah, falando nisso, eu vou jogar com um palhaço no arzoni. Eu acho que é só pra poder usar a nossa buzininha nova. Moleque, os caras vão ficar muito putos. Vai ser muito engraçado, chat. Será que eles vão jogar o arzoni? A gente tem uma saudade de jogar o arzonizinho. Ou será que a gente vai continuar grindando nível na GC? Porque agora spray bom é Gamers Club, meu parceiro. Eu sou o CSZero. Vice-campeão mundial do Twitch Rivals. Ou nacional. Talvez nacional, porque eu tinha brasileiro. Eu não sei se tem um Twitch Rivals gringo. Não teve Twitch Rivals de CS gringo, aí é mundial. Se teve, é nacional. Cara, não tem nem vergonha, né? De falar um negócio desse. Fica nem vermelho. Fala isso e não toca nem a cornetinha do palhaço. Então, vice-campeão mundial de CS do Twitch Rivals. Vai dizer que não. Receba. Vem ao próximo. Vai tomar também. Ai. Sem pedaçadinhas. Tome. Fiz cagada, loucria, assada. Patife, errou. Para essa porra. Cadê meu motolove? Correu pro fogo. Olha que burro. Olha que burro. Meu time perdeu, velho. Os caras tão mexendo com um cara de palhaço, velho.